O que vamos esperar é o que nós normalmente esperamos todos deste congresso. É o maior congresso do mundo de incência cardíaca e isso está bem refletido na faculty. Nós temos agora faculty do mundo inteiro, não só da Europa, mas dos países do leste, da Ásia, da África e muita gente do continente americano, nomeadamente temos diversas pessoas na faculty que são dos Estados Unidos e que reflete de facto a ideia que nós temos, é que isto é o melhor congresso do mundo de incência cardíaca. Vamos ter alguma coisa um pouco diferente dos outros anos, porque este ano vamos ter sete sessões de late-breaking science, porque temos apercebido que nos últimos anos tem sido um dos pontos de interesse das pessoas que vão ao congresso, portanto é saber mesmo a última ciência que ainda nem está publicada e portanto vamos ter sete sessões dessas, não só com resultados de ensaios em fase 2 ainda, como vários de registros, como updates de ensaios, updates de registros, vão ser sessões seguramente muito interessantes, além de que cada trabalho aí apresentado vai ter uma pessoa a discuti-lo, portanto vai ter um discussion, vai chamar a atenção para os pontos positivos e eventualmente negativos do ensaio, portanto vão ser sessões seguramente muito boas. Para além disso, vamos ter toda a atualização de toda a incência cardíaca, desde a ciência mais básica, a ciência de translação, aos casos clínicos, vamos ter sessões de interatividade também, com apresentação de casos e com um painel que depois os vai discutir, vamos ter um pouco de tudo, uma grande atualização, mas sobretudo estamos a apostar muito nas últimas novidades, naquilo que vai sair agora nos próximos meses publicado na área da incência cardíaca. O meu convite é que estejam todos em Lisboa, no Heart Fail Association, de 11 a 14 de maio, porque vai seguramente valer muito a pena. Legenda Adriana Zanotto